Galera Elite de volta, cara Eu tô aqui numa caçadinha, já abri a caçada e olha o que tem aqui pra hoje, ó Chamariz a todo vapor E olha o que me aparece aqui desse lado Chamariz ali, já flechei um Um lobo que correu, eu flechei outro ali E olha os caras que tá ali, ele tá querendo escapar, é aquele lá Ele veio, eu não dei atenção Aí ele tá querendo voltar, agora os outros que tão aqui Cadê? Olha o lobo que tá caído lá Mas cadê o bicho? Volta aqui, ó É aquele lá, não o da direita ali, ó Não é aquele que tá pra ali Vamos ver Não, até 200 Aquele outro lá Também não, é o que tá pra ali, ó Pra aquele lado ali, ele já acabou de passar aqui Cadê aquele? Não, aquele é de 200 É aquele ali, ó, do cantinho da árvore, ó Aquele que fica ali, ó Aquele lá Vamos, vamos lá do chão Vem que ainda não dá de eu mirar não De 125 a 140 De 200 a 250 Vamos ver quanto que esse bicho dá, né High score, marca até 200 Só que eu não consigo atirar nele desse ponto ali, né Eu preciso que ele adiante mais um pouco Pra eu poder ficar em pé e mirar com a besta E ele tá prestes a correr, ó Agora a mira da besta não baixa, baixa Olha ele aqui Ah, covardia É esse cara, galera Aqui, ó Olha o outro empurrou ele Tá, mãe da galhada do bichão ali Vamos lá Vamos ver quanto que esse bicho dá, né Vamos que vamos Fala, galera Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Calfuse e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinuzinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera E vocês estão ligados que a gente derruba, né Vamos parar de fuleraar De ver quanto que o bicho dá E tá aí um de 132 quilos Um peso bom, né Marcou de 125 E tome um mula aí De 215 A alegria da galera, né 5.4 metros Acertei corpo com a plata Vértebra e coração Atirei nas costas dele Mas ele tava parado, tá De cima pra baixo Tá aí mais um High score Tá bom, né Nada mal Mulinho Meu primeiro mula de 200 Na temporada O segundo Marcando aí De 200 A 250 De spore, ó Que bela galhada Aí pra vocês, galera Mula aí Mula macho Tá aí o bichão Então, tá Não vou empalhar Isso não Que não dá tão grande Mas é isso, galera Boa sorte Nas caçadas Aí pra vocês Fui